Como que nós vai pra balada amanhã? A camisa da seleção, a bombeta é do Brasil E no pé o Nike bolha, as gatinha faz piscio E vendo tudo isso, fala aí, DJ Léo Mas menina que gostou! É só chamar no Nextel Ai caralho, bagulho tá louco, irmão Oh, 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 oh Se liga aí, tá no tempo? A nós é 24 horas, de noite, tarde e manhã E pra não perder o costume danado, acende um gudã E manda buscar o maço, pra poder ficar firmão Todo dia, toda hora, tem sempre um gudã na mão Uma bomba e um guaranacote, o refresco da quadrilha A tragada no borracha, faz com que as dedeiras brilham No reflete do sol, o dia tá daquele jeito Os raios, o solar destaca, o cordão de ouro no peito Rolex brilhar no pulso, no pescoço a Cartier Mas menina que gostou! É só chamar no meu e-mail Ela quer beber whisky, ela quer um Red Bull E quer transar todo dia, os Aliados da Sul O bagulho é louco, até de manhã Aqui quem tá falando Aqui quem tá falando Rapaziada, um beijão no coração Maior satisfação Quem gostou do Coringa Vai, 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 levanta a mão Rapaziada Vai, 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 vai Vai, 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 vai Levanta a mão